Convidado Deu um brigueiro danado Só por causa da filó Que deu um beijo no marido da Tereza A mulher virou a mesa, meu amigo, veja só Era a garrafa, copo e prato Que voava depois da casa quebrada Lá vai nós pro xilindró Delegado, tem a pena, tem a dó Nós não tem nada com isso, a culpada é a filó Delegado, tem a pena, tem a dó Nós não tem nada com isso, a culpada é a filó É a filó, é a filó Delegado, bastante descoviado Chamou o dono da casa para me interrogar Que cheira esse de cigarro proibido Você vai ficar detido até resolver contato Pois o chacrinha já bastante assustado Explicou pro delegado que não tinha explicação Disse pra ele eu não sou um viciado Só com meio baseado pra sentir inspiração Delegado, tem a pena, tem a dó Nós não tem nada com isso, a culpada é a filó Delegado, tem a pena, tem a dó Nós não tem nada com isso, a culpada é a filó Nós não tem a filó, nós não tem a filó Delegado, bastante descoviado Chamou o dono da casa para me interrogar Que cheira esse de cigarro proibido Você vai ficar detido até resolver contato Pois o chacrinha já bastante assustado Explicou pro delegado que não tinha explicação Disse pra ele eu não sou um viciado Só com meio baseado pra sentir inspiração Delegado, tem a pena, tem a dó Nós não tem nada com isso, a culpada é a filó Delegado, tem a pena, tem a dó Nós não tem nada com isso, a culpada é a filó É a filó, é a filó Nós não tem nada com isso, a culpada é a filó A filó, é a filó, é a filó Amor, a filó, é a filó Amém.